Não toca no meu carro, acabei de travar o mambo Negas a chamarem mano, isso deve ser engano Ou já quero impedir algo, queres um verso no teu mambo? Bebem no bus, meu tempo tá mais caro Minha baby sai da minha outra baby, mas não fala nada Achado desde há muito tempo, nunca precisei de mapas Um elevador em casa, eu nunca gostei de escadas Viajo tanto, ando tanto, levo estúdio na minha mala Fim de semana, novos palcos, na palma doa somos pagos Fim de semana, novo boda, não é festa, é trabalho Boy aumenta o volume, rebendo o bass, senta o wave Cuspo Fireflames, é o James Não me toca no cabelo, acabei de ser traçado Olho pouco para trás só, quando meu cheque é passado Eu não sou inteligente, bitch eu sou super dotado Tanto gente no meu pé, vou ficar todo encharcado Mais um show abarrotado, dizem que é por minha causa Mandas bifo eu não respondo, tira tua mãe da menopausa Não me das na cara nem que tu fosses a friend da minha almofada Ela se vê em cinco vezes, mas não se esqueçam de nada Minha dieta é controlada, naturebas e mais nada Quis chamar de namorado, deve ser engano, baby tá calada Eu sou dono do meu tempo, 100,500 mil no pulso Mesmo assim não tenho tempo, outro dia, outro fuso Tantos versos, tantos anos, só que nunca fui notado Depois da fama já sou mano, isso deve ser engano Isso deve ser engano Isso deve ser engano Hoje em dia parto bodas e palcos, fica tipo eu e os pisanos Desde o puto sou ato e social, não converso uma niga comigo Eu sou pu-pu-pu-pu Ninguém é melhor que ninguém, mas eu tenho a certeza que sou melhor do que eu sou tu Aliás do que tu e a tua cru Aças que eu mito, pergunta a tua pu Arma do empanda, quer uma bambu Por do goma, sai babies, tipo uma jimbu Poo-poo-poo-poo-poo E os pedes o verso, mas só perdes tempo, pois já não converso Com niggas que não apoiaram o meu começo, só foda o mesmo Tô focado no meu sucesso e quando tu me vires na rua no cumprimentos Eu agradeço, peace Rolo toca na burlão, acabou de ser engumada Tás a ligar pra tua dama, ela tá aqui como prata mais Pela tropa é partilhada mais, eu lhe subi de buscada mais Com ela não quero nada mais, acho que fui sincero demais Tô com a malta, tô na via, se consegue dizendo ceg nega Eu tô fresh todos os dias, e nem percebo de swag nega Faço mania, me diverti, vê para quem tá a dirigir Bife podre, não vou digerir Tô bom rap que tás a ingerir Vê só como é que esse a nega complica com flow Vê só como todas tu ardão, mas viraram merro É mobi na tua boca, na tua quebrada é mobi no topiva nega Nega fala I don't give a nega, tá só a gastar saliva nega Quase um ano que não canto, diabo que me vem em baixo Tudo preto, tudo escuro, mas eu sou iluminado ho Mas eu sou iluminado ho, mano eu penso tipo um dom Tua bitch no meu fone, mano eu papo tipo um coleão Muito flá, muito alto, mano eu vejo a torre fel Pergunta a Karina Barbosa, partiu o palco da nitel Game man knows, you get it, até na boca dos faquires Isso tá mais provado, tomamos conta dessa série Tomamos conta dessa série, na maniga nem engana Tomamos conta dessa série, na maniga nem engana Tomamos conta dessa série, na maniga nem engana Até na boca dos faquires Tomamos conta dessa série, na maniga nem engana